Sejam bem-vindos ao Caverno Morcego, meu nome é Fabio e vamos lá para mais uma resenha de Batman The Animated Series com mais uma introdução também de um vilão conhecido da galeria do Homem-Morcego. Mad as a Hatter, ou Louco como um Chapeleiro, é o 27º episódio na ordem cronológica 24º de exibição. Tendo sua primeira exibição em 12 de outubro de 1992, contando com o roteiro de Paul Dini e direção de Frank Poore. A animação foi feita pelo estúdio Acom Production Co. Na trama, Jarvis Tatch desenvolve uma forma de controle mental que ele implementa colocando dispositivos nos chapéus das pessoas. Ele usa isso para impressionar Alice, uma mulher pela qual ele se sente atraído, transformando toda a cidade gota em um país das maravilhas para agradá-la a cada capricho. Quando ele descobre que ela está apaixonada por outra pessoa, o ciumento Tatch decide usar seu poder de controle mental para conquistá-la forçadamente, e emulando uma figura que ele idolatra das histórias do Lewis Carroll, o Chapeleiro Louco. Então é isso, meus amigos. Mais um vilão do Batman, um vilão clássico do Homem-Morcego aparecendo aqui no Animated Series e tendo uma roupagem parecida com o que são os quadrinhos, mas trazendo toda a vibe que é, então, essa animação clássica. O Jarvis Tatch, ou o Chapeleiro Louco, é um vilão bem antigo também do Batman. Ele surgiu na Batman número 49, em outubro de 1948. Inclusive, essa edição também tem a primeira aparição da Vic Veil, veja só. Essa seria a única aparição do personagem na Era de Ouro, depois ele voltaria na Era de Prata, na versão, na verdade, impostora, onde nós teríamos um Chapeleiro Louco voltado, então, para curtir chapéus, basicamente. É um personagem que foi adaptado para a série 66, tendo esse gosto pelos chapéus. Inclusive, ele tem um irmão dele, que é o Rei Relógio, que eu já comentei aqui em episódios anteriores. Tudo isso só na série 66, tá? Nos quadrinhos, o Chapeleiro Louco original acabou voltando na Detective Comics número 510, onde ele alegava que um Chapeleiro Louco, o impostor, havia tomado, então, o seu lugar. E, além do mais, na edição número 526, Detective Comics, nós veremos o personagem começar a usar, então, o seu poder de controle mental. Algo que seria bem característico desse vilão aqui do Homem Morcego. E na animação, acaba sendo um bom personagem para você falar sobre controle mental, que é, basicamente, o foco desse episódio escrito pelo Paul Dini. Um personagem que tem até o tropo do Stalker, né? Ele é um Stalker, de certa maneira, que gosta de uma menina, e essa menina tem o seu noivo, o seu namorado, né? Que tem outra paixão, além do rapaz. E, obviamente, o Jervis Tett não vai deixar isso barato e usará de todas as suas forças aí, né? Sua ciência para tentar conquistar a Alice. O antagonista chega até a discutir algumas questões morais no que envolve a conquista forçada, que ele faria com o controle mental à Alice. Se isso, na verdade, só criaria ali uma boneca sem alma, do que, necessariamente, alguém que realmente ame ele. Para isso ser esquecido com o passar do episódio, ele fala, dane-se, eu vou conquistar de qualquer maneira mesmo. E aí você segue o episódio, então, com toda a temática envolvendo a Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll, o personagem encarnando, então, o chapeleiro louco tal qual a obra, e, ao mesmo tempo, trazendo ali outras figuras parecidas tal qual o conto, né? Usando o seu bel prazer para forçar, então, a Alice a cair no seu gosto, né? E a animação acaba construindo bem o antagonista aqui com os seus problemas, com as suas inspirações, né? Fazendo boas referências, inclusive com o chapeleiro louco, em determinado momento, indo até a casa da Alice e falando, Good Evening, Mrs. Pleasancey, fazendo referência à Alice Pleasancey, que é a figura real ao qual o Lewis Carroll se baseou para fazer a Alice no País das Maravilhas. E depois, inclusive, você vê até ali o episódio dar foco para a Mock Turtle, uma tartaruga que não é necessariamente uma tartaruga, visto que ela tem várias partes de vários animais ali, e ela é chorosa, né, por tudo que ela acaba enfrentando durante a obra do Lewis Carroll. E você vê, então, o choro do chapeleiro louco, e, ao mesmo tempo, essa personagem aparecendo. E você faz a referência ali do próprio chapeleiro, do próprio Jarvis Tett, sendo a Mock Turtle. Então, o roteiro do Paul Gini consegue trabalhar muito bem aqui. O antagonista e, ao mesmo tempo, todas as referências que envolvem todo o núcleo criado pelo Lewis Carroll na obra famosa e infantil. Então, isso é bacana. Você vê esse personagem crescendo no Animated Series, e as próximas inspirações, os próximos episódios, também mantém um bom nível no que envolve aqui esse antagonista especificamente. E essa versão do chapeleiro louco, até que uma versão um pouco mais tranquila do personagem. Hoje em dia, você vê ele sendo retratado, às vezes, de uma maneira um pouco mais intensa, né, sendo um criminoso muito mais perigoso, envolvendo crianças, né. E você vê toda uma transformação bizarra desse personagem com o passar do tempo. E uma curiosidade interessante desse episódio é que quem fez aqui no original o chapeleiro louco foi o ator Rod McDover, que já tinha feito o trabalho junto com o Batman na série de 66, sendo o personagem chamado Otraça, que foi criado pra série, um vilão do Batman, pra aquela série especificamente. Ele traz então sua voz aqui pra criar outro personagem, outro vilão do Batman. Inclusive, vale muito a pena assistir em inglês também. Faz um grandissíssimo trabalho ali, uma boa interpretação deste vilão. Só que o episódio não é perfeito, porque nós temos a Aikon Production School fazendo o trabalho de animar o episódio. Aí você vê algumas barbaridades aparecendo. Não é um episódio bonito. É um episódio construído bem no roteiro. Mas, ao mesmo tempo, ele é meio feio em alguns momentos ali, quando você vê um frame ou outro caracterizando o personagem. Tem um momento bem específico ali, onde você vê o chapeleiro no jantar com a Alice, e você, com certeza, vê o personagem meio vesgo, meio bizarro e assim por diante. Você até pode contornar esse problema, destacando que o Jarvis Thatch é uma pessoa um pouco feia também, né. E isso faz parte do personagem especificamente. Mas eu não acho que foi intencional fazer que o Jarvis Thatch fail especificamente, né. É problema de produção da animação, basicamente. Lembrando que o criador do Animated Series, o Bruce Tien, já reclamou da Aikon Production School, naquele episódio do Profeta do Juízo Final. Hoje nós temos aquela cena que tem os planetas se destruindo, do planetário que foi bem mal animada. Então, aqui você repete um pouco deste probleminha que envolve os episódios quando nós temos a Aikon fazendo o trabalho. Realmente é um episódio que acaba sendo um pouco feio nesse aspecto. Mas, pelo menos, na outra parte, nós temos aqui uma boa caracterização de um personagem e um bom antagonista que compõe então a galeria de vilões do Animated Series. Esse é um bom episódio com o Chapeleiro, mas não é o meu preferido. Talvez o preferido de boa parte das pessoas que assistiram o Animated Series é aquele que envolve o sonho. Mas não chegamos ainda nesse, vamos chegar mais pra frente. Esse é um dos melhores que envolve a animação por completo. Mas eu quero saber de você o que você acha, então, da introdução do Chapeleiro Louco aqui no Animated Series. Gosta desse vilão também? E se você gosta de Alice no País das Maravilhas, um livrinho aí que acho que a maioria das pessoas já deve ter lido alguma vez na vida. Trago seu comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Bem como eu aproveito e deixo o morceguinho pra segurar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra você notificar nos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E foda. Agradeço a sua companhia.